Este programa é livre para todos os públicos. Que bom nós estarmos juntos no programa A Bíblia no meu dia a dia. Que alegria ter a sua companhia, saber que você está vivendo essa linda experiência com a Palavra de Deus. É linda mesmo a experiência porque Deus fala conosco, Deus direciona a nossa vida e Ele tem nos instruído. Então eu quero convidar você hoje a estar atento a tudo aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Deus fala conosco pela Palavra. Vamos pedir o Divino Espírito Santo para que Ele nos inspire no estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Senhor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, como a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra, o seu caderno de estudos bíblicos, porque hoje nós vamos meditar no capítulo 15 da Carta aos Romanos. Anota aí, capítulo 15 da Carta aos Romanos, versículos do 14 até o 21. Então anota aí, daqui a pouco nós vamos ler Romanos, capítulo 15, versículos de 14 a 21. Estamos quase terminando essa belíssima Carta de São Paulo aos Romanos. Vamos ler o texto? Meus irmãos, de minha parte, eu estou convencido a vosso respeito que sois cheios de bons sentimentos e cumulados de conhecimento, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. No entanto, em alguns trechos desta Carta, eu vos escrevi com certa ousadia, a fim de vos reavivar a memória em virtude da graça que Deus me deu, a graça de ser ministro de Jesus Cristo, junto aos pagãos, prestando um serviço sacerdotal ao Evangelho de Deus, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceita, santificada no Espírito Santo. Tenho, pois, de que me gloriarem Cristo Jesus no que concerne a Deus. Falo tão somente daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para trazer os pagãos à obediência da fé. Em palavras e em ações, pelo poder de sinais e prodígios, pela força do Espírito, assim levei a cabo a pregação do Evangelho de Cristo desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tendo o cuidado de anunciar o Evangelho somente onde Cristo ainda não era conhecido, a fim de não edificar sobre o Alicés ser alheio, e me conformar ao que está escrito, aqueles aos quais ele nunca for anunciado o verão, os que dele não tinham ouvido falar, compreenderão. Veja que nós estamos aqui já na reta final, são dois últimos capítulos da Carta aos Romanos, o capítulo 15 e o capítulo 16. Então, nós estamos aqui, nesse capítulo 15, a partir do 14, quando Paulo vai fazer, nesse final de carta, um balanço daquilo que ele estava vivenciando. A primeira coisa, Paulo tinha consciência daquilo que o Espírito Santo desejava para o ministério dele. Ele começou pregando aos judeus e ele não despreza os judeus, apesar dos judeus perseguirem tanto a Paulo, tentar até matá-lo, tanta coisa aconteceu aí no ministério de Paulo, mas ele percebe que o Espírito Santo o conduziu a pregar aos pagãos. E ele aqui está dizendo exatamente isso, que ele lutou para ser fiel, para ser um servo, para ser, dentro do seu ministério, um sacerdote, no anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo. Dentro desse ministério, exercido pelo apóstolo, ele vai mostrar exatamente isso, que ele levou a cabo a missão que ele recebeu de Nosso Senhor. Então, é importante ele destacar aqui, que os cristãos romanos, eles têm um conhecimento suficiente para também ensinar aos outros. Isso é importante para nós, que estamos hoje colhendo aquilo que Deus fala na Carta aos Romanos. Para nós, nós precisamos buscar conhecer a fé. E ao conhecer a fé, também levá-la a outros que não a conhecem. Ensinar a outros que precisam conhecer as verdades da fé católica. Isso é fundamental. Eu quero desafiar você que faz o estudo do Bíblico comigo, porque é uma obra de misericórdia espiritual ensinar, admoestar, mostrar a verdade àqueles que não conhecem a verdade. Então, aquilo que o apóstolo Paulo está aqui testemunhando, é muito importante e é fundamental. E tem um outro detalhe. O apóstolo está dizendo que ele não privilegiou anunciar onde já havia anunciado. Ele quis ir onde o Evangelho ainda não tinha conhecido. E cita o texto do Antigo Testamento. Aqueles aos quais ele nunca foi anunciado o verão, os que dele não tinham ouvido falar, compreenderão. A consciência da necessidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Eu gostaria de desafiar você hoje, no nosso estudo bíblico, a abrir-se dessa forma ao Espírito Santo. A buscar realmente conhecimento. Aqui na Bíblia, no meu dia a dia, nós estamos exatamente isso. Fazendo um estudo bíblico pessoal, que nos toque pessoalmente, que nós escutemos ao Senhor. Mas também o Senhor vai nos direcionar no nosso estudo bíblico para tirar-nos do nosso comodismo e nos enviar. E nos enviar como missionários, como testemunhas do Evangelho. E eu quero desafiar você. Eu quero provocar no seu coração, a partir do estudo bíblico, eu, em nome do Senhor e na força do Espírito, para que, como Paulo, você também tenha o desejo de testemunhar aqueles que ainda não conhecem, ou aqueles que se afastaram. Você conhece alguém que se afastou? Então, nós precisamos anunciar o Evangelho a essas pessoas. A partir do versículo 16, Paulo vai dizer assim, A graça, Deus me deu a graça de ser ministro de Jesus Cristo, junto aos pagãos, prestando um serviço sacerdotal ao Evangelho de Deus, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceita, santificada ao Espírito Santo. Tenho, pois, de que me gloriar em Cristo Jesus, no que concerne a Deus. Falo tão somente daquilo que Cristo realizou, por intermédio, por meu intermédio, para trazer aos pagãos a obediência da fé, em palavras e em ações. Se aquele que recebe o Evangelho deve ser obediente, como o apóstolo Paulo aqui está dizendo, deve ser obediente à fé. Nas palavras e nas ações, imagina nós, que já estamos no caminho do Senhor. Hoje, eu e você precisamos nos abrir suficientemente, para que essa graça da fé, que nos toca pela força da palavra, nos faça também obedientes. Eu e você precisamos ser obedientes em palavras e em ações, obedientes à fé, sem nutrir qualquer dúvida, sem nutrir qualquer realidade que possa nos afastar daquilo que é a vontade de Deus, assumindo a nossa parte, assumindo o nosso compromisso, deixando-nos nos santificar pelo Espírito e sendo testemunhas a partir do Espírito Santo, da verdade, da doutrina, daquilo que é a graça que nós recebemos. Nós somos muito privilegiados, eu queria que você hoje se alegrasse muito, por ser privilegiado, por ter acesso à palavra, por ouvir a palavra, por meditar na palavra e, principalmente, por ser testemunha dessa palavra. Hoje, Deus quer provocar a mim e a você, em primeiro lugar, a viver a palavra, a viver a obediência da fé, nas palavras e nas atitudes, mas também, um compromisso, que Deus quer que nós façamos, de ser testemunhas, olhar para Paulo e dizer, eu quero ser testemunha do Evangelho e levá-lo àqueles que ainda não receberam o Evangelho. Então, você fala, tem gente que todo mundo já recebeu. Não, preste atenção, tem muita gente que ouviu, ouviu, mas não escutou no mais profundo da palavra, não se deixou transformar e precisa de homens e mulheres, como eu e você, para levar essa boa notícia do Evangelho. Qual é a mensagem que, hoje, eu e você podemos colher do texto que nós estudamos e meditamos? Eu preciso deixar a palavra tocar em meu coração, levando-me à obediência da fé em palavras e atitudes. Tocado por essa palavra, devo assumir a minha parte no testemunho e na evangelização. Você é chamado, é obra de misericórdia, eu sou chamado a instruir aqueles que não conhecem a verdade, a levá-los ao conhecimento da verdade. Então, a aplicação da palavra de hoje é que você comece a dar testemunho dessa verdade, a falar da doutrina da igreja, é claro, você precisa estudar um pouquinho mais, é claro, todos nós, conhecer a doutrina da igreja e levar as pessoas a conhecer a verdade. Vamos rezar? Senhor, nós queremos agradecer, em primeiro lugar, por esse grande dom que foi o ministério do apóstolo Paulo, despertado pelo Senhor, que levou a palavra até os pagãos, até os confins da terra, que evangelizou o Senhor, sabendo qual era o foco, o chamado que o Senhor o fazia. E hoje, ao olhar para o apóstolo Paulo, eu me abro. E eu sei que os meus irmãos que estão rezando comigo, da mesma maneira se abrem. Nós queremos focar, focar na verdade, nós queremos nos aprofundar no conhecimento da nossa fé e queremos ser testemunhas, onde o Senhor nos levar desse Evangelho, da boa notícia, para que aqueles que não conhecem, possam conhecer. Aqueles que se afastaram, possam retornar ao caminho. E nós, que somos tocados por essa palavra, tenhamos a nossa vida, todos os dias, transformada, e sejamos capazes de testemunhar, de viver essa experiência. Obrigado por cuidarem de nós, por nos inspirar, e por nos provocar, no caminho da salvação, no caminho da santidade. Nós queremos ser santificados, pelo Espírito. A ti seja dada a honra, a glória, o louvor, e a adoração. Muito obrigado, nosso Senhor, e nosso Deus. Eu e você, precisamos compreender, que há um chamado. E é uma obra de misericórdia, instruir aqueles que não conhecem, a verdade, aqueles que estão na ignorância. E por isso, nós precisamos nos aprofundar, na palavra, por isso nós precisamos nos aprofundar, na doutrina da igreja. Talvez você me pergunte assim, Padre, como é que eu vou me aprofundar, na doutrina da igreja? Não tem o catecismo amarelinho? Pega o catecismo, e comece a ler, todos os dias, um trecho, que você vai perceber, ali, um conteúdo acessível, que vai te ajudar, a se formar, naquilo que é, o conteúdo da nossa fé. Não deixe de fazer, o estudo bíblico, conosco, na Bíblia, no meu dia a dia, de buscar o conhecimento, da escritura. Eu tenho certeza, que você vai experimentar, muita graça. No portal da Canção Nova, tem muita formação, professor Filipe Pequino, padre Paulo Ricardo, tem muita coisa boa, para nós nos aprofundarmos na fé, e sermos testemunhas, porque o apóstolo Paulo, é um exemplo, e um modelo, que nos inspira. Que Deus abençoe você, e a sua família, e nós nos encontraremos, no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.